Oi gente, eu sou a Dani Rosa e hoje nós vamos sair para as ruas para ver qual é a nota que a galera dá para este perfume aqui, olha aí, deixa eu mostrar para vocês, o Terre d'Hermes, o Givre, esse Terre d'Hermes, ele traz uma proposta, por isso nós vamos sair na rua e perguntar para o pessoal se eles concordam com essa proposta dele aqui. Está muito calor, então assim, ele é um Terre d'Hermes, então ele tem pimenta, ele tem aquele amadeirado, só que ele veio com essa proposta da cidra na saída, apesar de ter um pouquinho de pimenta, ele consegue ser fresco, sabe? Ele tem, eu acho que a cidra deixa ele tão fresquinho e esses acordes citrinos dele, sim, sabe? Bem com mineral, deixam ele bem versátil, então nós vamos perguntar para o pessoal se realmente eles acham que é um perfume que dá para usar no trabalho, no dia a dia, se tem essa versatilidade mesmo, né? E qual é a nota que eles dão para a fragrância, que é o que importa, né? Se eles vão gostar de 0 a 10 aí, o que eles acham do nosso amigo. E aí, vamos saber, pessoal, o que eles acham dele? Olha, eu particularmente gosto bastante. Olha, falou que é Hermes, falou que é Terre d'Hermes, eu gosto de todos, são muito diferentões os perfumes da Terre d'Hermes. Então, bora saber com o pessoal o que eles acham. Agora a Thalita, tudo bem, Thalita? Tudo bem. Vai dizer para a gente, de 0 a 10, Thalita, o que você me diz dessa fragrância aqui? Dá para usar no dia a dia, você acha? Dá. Dá, ela é fresca, né? Uma delícia. A gente está fazendo essa enquete porque é um perfume da Terre d'Hermes que é mais fresco, assim, mais para o dia a dia. Então, por exemplo, um colega de trabalho, né? É masculino também, mas incomodaria ou é um perfume tranquilo para o dia? Não, bem agradável. Bem agradável. De 0 a 10? O que você me diz? 10. 10 para ele, olha só, matona. Muito bom. Obrigada. A Mirelle, tudo bom, Mirelle? Tudo bem, Dani? Tudo jóia, vai dizer para a gente. De 0 a 10, Mi, que nota você dá para esse perfume aqui? Tá? É um perfume fresco, para o nosso verão. Achou ele fresco? Achei ele fresco. Eu vou dar uma nota 7 para ele. 7? Não faz muito seu tipo. Não. Se alguém no trabalho está usando ele, você acha que é um perfume que é invasivo ou não? Dá para usar no trabalho durante o dia? Eu não acho que ele seja um perfume durante o dia. Durante o dia não? Não. Na sua opinião não. Acho que ele é um pouco mais fechado para ele estar durante o dia. É, porque a gente está vendo isso aqui agora, né? A gente está vendo se esse Terre d'Hermes, que eu falo para você, se ele está com essa pegada fresca realmente, porque ele é um Terre d'Hermes, então... A proposta dele é ser fresco. É ser fresco. É ser fresco. Para usar no dia a dia, para ser versátil. Na sua opinião não? Não. Isso, que vale a sinceridade aí, gente. Nota 7 para ele. Obrigada, Mirelle. Foi nada. Gente, estou aqui com a Rafaela, tudo bom? Tudo bem. Ela vai dar uma nota para a gente nesse perfume aqui, ó. Ó, vamos supor que um amigo de trabalho, que é masculino, né? Está usando no dia a dia. O doutor aí, o dentista. Uma nota? É, uma nota de 0 a 10. Você acha que dá para usar no trabalho? Oito. Oito? Ó, uma nota boa. Então, oito para o nosso amigo aí, vamos computar. Oi, Valéria. Olá. Estamos aqui com a Valéria agora e ela vai dar uma nota para a gente, ó. De 0 a 10. O que você acha dessa fragrância para o dia a dia, para o trabalho? Você acha que ela é fresca? Você acha que dá para um amigo de trabalho usar? Dá. Dá? Oito. Oito? Olha, um oito, notão para ele. Obrigada, Valéria. Estou aqui com a doutora Isa, tudo bom? Tudo bom. E ela vai dizer para a gente, ó, doutora. De 0 a 10, que nota você daria para esse perfume aqui? É um masculino. Assim, um amigo de trabalho, dá para usar durante o dia? Sim, dá para usar durante o dia. Não é um perfume que incomoda? Não, tá. Ele é muito gostoso. O que você me diz? 0 a 10. Qual a nota? 9. 9? Olha! É da Terre d'Hermes. Hoje, ó. Fresco. Muito, muito. É, eles fizeram essa pegada mais fresca para poder, para um trabalho mesmo. Então, nota? 9. 9? 9. 9 para ele. Vamos computar aí para ver a média dele. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E agora, a Leca. Tudo bom, Leca? Tudo bem? Vai dar uma nota para a gente aqui no Terre d'Hermes. De 0 a 10, Leca. O que você acha? Ó, a proposta dele é um perfume versátil para o dia a dia. Você acha que é uma proposta que tem a ver? Muito bom. Perfeito. Tudo a ver. Por exemplo, assim, um amigo num ambiente de trabalho, né? Enfim, você chega num banco, sei lá, a pessoa está usando durante o dia. É um perfume invasivo? Não. Não é, é gostoso. Bom para o dia. Bom para o dia. Aí, ó, tá vendo? Ela acha que a proposta tem a ver. De 0 a 10, que nota você daria para ele? 10. 10? Perfeito. Olha aí, gente. Muito bom. 10, então, para o nosso amigo. No final, nós vamos computar a média. Obrigada. Tô aqui com a Elaine. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, meu amor? Ó, ela vai dar uma nota para a gente de 0 a 10, Elaine. Que nota você daria nesse perfume? Você acha que dá para você usar durante o dia? Dá. Dá? Com certeza. De 0 a 10? 10. 10? Olha que notão, gente. 10, mais um 10 para ele. Vamos fazer a média depois. Obrigada, Elaine. Muito obrigada a você. Tô aqui com a Bia. Tudo bom, Bia? Tudo bem, amor? Aqui é da loja Ranch Coutra, aqui em Assis. Tem muita coisa bacana, né? Para quem gosta do estilo. Tem muita coisa mesmo. É masculino, só masculino? Masculino, feminino, infantil. Ah, tem feminino. Olha. E os rodeios estão aí a todo, né? Palmital, na minha cidade, é daqui a dois meses. O pessoal tem que vir aqui para aproveitar aqui, que tem muita coisa bacana, né, Bia? A novidade está chegando bastante. Isso aí. E agora, Bia, fala para a gente. De 0 a 10. Chegou lá na festa. Que nota você dá para essa fragrância aqui. Apesar de ser fresca, né? Uma proposta mais para o dia. 10. 10? Olha, gente, mais um 10 para o Té de Hermes. Obrigada, Bia. Nada, amor. Tô aqui com a Daiane. Tudo bem, Daiane? Bom. De 0 a 10, Daiane, sentiu esse cheirinho aqui em alguém, ó, masculino? O que você me diz? De 0 a 10. Qual a nota você dá para ele? 10. 10? Agradou tanto assim? Aham. Olha aí, gente, mais um 10 para o danadinho aqui do Té de Hermes. Obrigado, Daiane. Obrigada. É, galera, olha aí, o perfume agradou muito o pessoal. Teve muitos 10. Ficou, então, com uma média bem alta. Fizemos as contas aqui, né? E como nós entrevistamos 9 pessoas, nós dividimos por 9 e fizemos a média. Aprendemos direitinho na escola, né, Ju? Com certeza. É. Então, ele ficou com uma média super alta, tá? Ele ficou com 9.1 de média. É, gente, eu acho que é a primeira vez que isso acontece, né? Nessa indústria vital. É, porque os outros perfumes que a gente, né, pesquisou aí as notas, nunca atingiram, né? 9.1 não, gente. É, olha aí, não tá pra brincadeira, não. Ele realmente é muito gostoso. Se você ainda não conhece e tiver a oportunidade de conhecer esse perfume aqui, vou dizer, vocês não vão se arrepender, tá bom? Concordam com a galera, quem conhece? Se você já conhece, você acha que ele é tudo isso mesmo? Que nota você daria pra ele, hein? Deixa a sua nota aí nos comentários, tá bom? E muito obrigado por ficar até agora aqui com a gente. Deixe o seu like, não se esqueça, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva, é? É, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação do nosso canal. É isso aí. Ah, e compartilha o vídeo com geral, gente. É, compartilha bastante, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.